Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mundial! Boa tarde, Thalissa! Oi! Todo mundo, oi, 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 Pedro! Ele tá no telefone. Pode ligar pra cá, gente. 31-710-221, 31-710-221. Hoje tem dois telefones, 32-62-4490. Hoje tem. Pode ligar pra gente aqui pra tirar suas dúvidas no tarô. Como é que a gente começa o programa de hoje? Eu queria começar o programa de hoje parabenizando todos os iniciandos, né? As pessoas que foram iniciadas na Nova Ordem do Sol, no nosso curso de mediunidade, que foi uma coisa, assim, muito bacana, fantástica. Vocês todos estão de parabéns, né? Vocês todos, todos. Todos os que colaboraram, todos os que mudaram de grau, todos os que foram iniciados, realmente foi um ano muito produtivo. Difícil, mas muito produtivo. Vou contar uma coisa pra vocês hoje. Um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. Entre seus discípulos, dois já haviam dado mostras de que éramos mais aptos, mas apenas um poderia sucedê-lo. Para sanar as suas dúvidas, o mestre lançou um desafio para colocar a sabedoria dos dois à prova. Ambos receberiam grãos de feijão, que deveriam colocar dentro dos sapatos, para então empreender a subida de uma grande montanha. Dia e hora marcados, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a mancar. No meio da subida, parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam, causando imensa dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha, para ouvir do monge o óbvio anúncio. Após o festejo, o derrotado aproxima-se e pergunta ao vencedor como é que ele havia conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos. Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei, foi a resposta. Muito cuidado, porque bruxas são desse jeito. Se você der um limão, certamente ela vai fazer uma limonada, não é verdade? É verdade. Bom, eu queria saber quem é o idiota que está ligando para mim, que deveria saber que eu estou no ar. Quer dizer que não é meu ouvinte, vai se danar. Não é verdade você que não é meu ouvinte, que está me ligando. Então vamos lá. Como é que está a nossa agenda da semana? Nós vamos ter um ritual exclusivo na quarta-feira, dia 7 de dezembro, para empresários. É o nosso famoso Exu para empresários, né? É para empresários, profissionais liberais, autônomos, pessoas que desejam abrir caminhos profissionais, né? Que queiram resolver questões de inadimplência, melhorar suas vendas, enfim, dar uma geral na tua empresa e melhorar essa empresa para o ano que vem, principalmente, porque a gente já está no fim do ano. Esse ritual exclusivo tem que ser, tem que ser, tem que reservar a vaga. O telefone é 4799-8978, 4799-8978. Ou tem mais um telefone, cadê ele aqui? Se for na quarta-feira, 362-6907, que é o telefone aqui de São Paulo, mas que só atendemos as quartas-feiras. 362-6907 e também tem o 94034-3160. Vou repetir para ninguém reclamar. Nosso celular é 94034-3160. 94034-3160. Dá até para você usar o WhatsApp, que é uma evolução. Consegui você! Gente, eu dou atendimento aqui na Carde ao Arco Verde, 678 em Pinheiros. Todos os rituais de São Paulo são aqui em Pinheiros, hein? Nesse telefone que eu falei, 362-6907. E esse ritual de Exu, no dia 7 de dezembro, agora, às 19h30, também é nesse local, Rua Carde ao Arco Verde, 678. E em Mogi das Cruzes, a gente dá atendimento também? O ritual de marinheiro, às 8 horas da noite, na sexta-feira, no dia 9 de dezembro. O marinheiro é bacana porque ele dá, assim, uma... Ele trabalha muito com saúde, né? Principalmente esse marinheiro, que é o senhor Maria Mansa, ele montou um hospital espiritual. Então, problemas de saúde, problemas de família, mais outras coisas. Na realidade, esse é um ritual de Umbanda, não é exclusivamente um hospital. Dessa vez. É no dia 9 de dezembro, o ritual de marinheiro, 8 horas da noite, na sexta-feira. E domingo, dia 18 de dezembro, a gente vai ter um piquenique no parque, fazendo a comemoração de Egbé, Sociedade dos Amigos Espirituais, também comemorando Jalita e o encerramento do ano. Vai ser um evento gratuito, das 10h da manhã às 15h, é um piquenique no parque. Parque, dia 18 de dezembro, domingo, lá na Estrada das Varinhas, no quilômetro 8. Né? Tem gente paquendo você no vidro aí, ó. E no dia 10, gente, vou fazer uma palestra lá na Mystic Fair. Onde que vai ser a Mystic Fair? Dessa vez não tá aqui. É no pavilhão... No imigrante? Imigrante. Ah, no mesmo lugar de sempre, lá no pavilhão imigrante. A minha palestra vai ser no dia 10 de dezembro, agora, sábado, agora. Sábado, agora. Você tem que ir, tá? É às 16h, lá na Mystic Fair. Procura o Auditório 1. A palestra é More, Moldando Sua Realidade. Vou ensinar como que você vai atrair, transformar a sua realidade, que pode não estar muito boa, ou às vezes você quer melhorar. Como é que você muda essa realidade? Como é que você cria realidade? Como é que você cria situações? Neste sábado, dia 10 de dezembro, às 16h, no imigrante... Como é que é a palavra? É São Paulo Exhibition Center. É o antigo centro de exposições imigrantes. Onde fica isso? Ah, a gente vai passar pra todo mundo. A gente já passa, já vamos procurar aqui na internet. Na Mystic Fair, auditório 1, 16h, sábado, dia 10 de dezembro, palestra com a Bruxa Ivani. Não pode deixar de ir maiores informações no nosso site, www.bruxaevani.com.br ou da Escola de Bruxaria. www.escola.bruxaevani.com.br Isso. Gente, uma dica, né? Lembrando que lá na Mystic Fair, quando você chegar, você tem a opção de comprar o convite e ir nos dois dias, tá? Tanto sábado quanto domingo. Ah, é? R$ 20,00 o ingresso, viu? A gente espera vocês lá, hein? Ah, tomara que o estacionamento seja mais barato. Ah, vai de metrô, né? Vai de metrô. Vai de metrô, porque tem ônibus do metrô até lá, né? Acho que toda vez tem. Toda vez tem. Aham, com certeza. É isso aí. Gente, posso dar umas informações aqui pra todo mundo. Primeira coisa, minha gente, tá chegando o ano novo, né? E toda boa pessoa. Toda boa pessoa é legal, hein? Uma pessoa bem antenada na vida. Vai buscar um oráculo pra poder se prevenir. Pra poder tomar atitudes estratégicas, né? Pra ter menos perdas no ano que vem. O ano que vem é o ano de Saturno. Então, todo cuidado é pouco no ano de Saturno. Porque vai exigir muita responsabilidade. Muita seriedade. As decisões, elas são coisas lentas. Tudo vai demorar mais. Mais ainda. O Brasil parece uma tartaruga, né? É, estacionou, né? Vai ser mais lento ainda. As coisas vão demorar mais tempo pra acontecer. Tudo é mais lento. Então, você precisa saber tomar as decisões. Porque num errinho, numa bobeira, você atrasa aí um ano inteiro, né? Então, vale a pena você fazer o que a Thalissa tá falando. Exatamente. Vamos marcar uma consulta, então, né? Ó, tô falando isso porque a Bruxa Evani, ela tá com um horário amanhã de manhã, queridos. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Tem um horário aqui à disposição pra você, às 11h30. Então, dá uma ligada. O que que houve? O que que houve? Manda uma mensagem agora lá pro Raul, lá pra nossa sede, no 4799-8978, que ainda tem horário corre que dá pra marcar tanto o Búzios como o Tarô com a Bruxa Evani, tá? Pra quem tiver em Campinas ou na região de Campinas, eu também jogo o Búzios e o Tarô. O telefone é o 19-981-77-1997. Isso, muito bem. Vamos começar a atender o povo? Então, vamos. Oi? Oi? Alô? Oi? Alô, tudo bem? Tudo tá tão baixinho. Fala mais perto. É, acho que é o telefone. Alô, agora melhorou? Agora melhorou, diga. O meu nome é Jefferson, né? E eu tô esperando, na verdade, eu queria saber, eu tô aguardando um resultado de uma entrevista de emprego e eu tô meio ansioso, né, pra estar em serviço. Meio ansioso, Jefferson? Tô bem ansioso, na verdade. Mas toda vez que eu ligo, eles falam, fica tranquilo, e depois falam assim, ah, eu vou ligar. E já passou uma semana e meia já, e eu queria saber se tem alguma, se eu posso esperar coisa de novo. Não vai sair aí, ah, o resultado da entrevista não sai agora, pode acabar com a sua ansiedade, porque não vai sair agora. Ah, não vai sair agora? Agora não. É nem empresa grande? É uma empresa grande. É, não vai sair agora não ainda, é, eles não tão assim, nem com a vaga liberada completamente, entendeu? É, eles me falaram isso mesmo. Hã? Eles me disseram isso mesmo, eles disseram que não tá totalmente liberada. Então, não se preocupa, é, não se preocupa é ótimo, ridículo eu falar isso pra você, né? É, você tem muita, muita, muita chance de entrar, mas essa vaga não tá nem aberta ainda. Eles tão te falando a verdade, sim, mas eu duvido que saia até o fim do ano, hein? Ah, entendi. É, porque eles prepararam tudo, eles gostaram bem, né? Só que aí eu ligo lá, às vezes eu fico até incomodado, ela me trata bem, mas aí eu fiquei nessa ansiedade toda. Mas é isso mesmo, não abriu direitinho isso daqui ainda, deve abrir nas próximas semanas ainda, mas isso aqui é mais pro ano que vem. Ah, entendi. Tá certinho, não mentira pra você não, dessa vez, né? O que é um milagre, né? Não é? É, e outra coisa também, eu queria saber respeito um pouco do meu lado pessoal, e as coisas estão bem, se não estão, se eu posso esperar coisas boas aí pra vir, se eu tô falhando. Eu não ouvi o que você falou, lado pessoal, o quê? É, se eu posso aguardar, porque eu tô com os pensamentos um pouco, um tanto confuso, e se eu, qual a direção aí que eu posso tá tomando pro caminho. Você tá confuso ou você não quer tomar nenhuma decisão? É, eu não quero tomar. Ah, bom, porque pra mim não fala de confusão nenhuma, fala que você não quer tomar, que é 8 ou 80, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come agora, é isso? É, é isso mesmo. Tem um conselho? Não faça nada. Entendeu? Entendi. Não faça nada agora. Tome decisão importante somente depois de fevereiro. Tá. Quantos anos você tem? 32. Você é casado? Sou casado. É casado? Você tem filho já? Dois. Dois? Você quer mais? É, mais ou menos. Então, se cuida. É, mais ou menos. Tá claro, né? É, porque... Melhor eu não falar muito mais coisa, não é não? É, né? Aham. Você entendeu ou não? Não, entendi. Entendeu? Melhor do que eu ficar falando, né? Não faça nada até fevereiro. Nada. Tá. Tá? Perfeito. Senão você vai se arrepender depois, tá? Ok. Falou então. Obrigada por ter ligado. Beijo. Opa, deixa eu só falar. Gente, Rodovia dos Imigrantes é o endereço da Mystic Fair, agora nesse sábado, quilômetro 1,5, tá? São Paulo Exhibition and Convention Center. Nossa. Nossa, linda, né? Muito chique isso aí. Como é que é isso? Como é que é? Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, 1,5, tá? Se de repente você tiver interesse, no Facebook a gente também colocou um endereço bonitinho, tá? E galera, a gente anunciou aqui que tinha horário pra amanhã, já não tem mais. Já não tem mais. Acabei de descobrir. Epa! Mas a Bruxa Tivani vai atender até, se eu não me engano, até dia 21, né? Do mês de dezembro. Então, corre, corre, corre. Dá uma ligada. É estranhíssimo ter horário amanhã. Deve ter alguém, deve ter desmarcado. E agora já está lindo. Vamos lá. Tem mais gente pra ligar? Oi? Alô? Quem é? É a Andréia. Diga, Andréia. Ó, eu quero saber, sim, porque na minha vida nunca vai pra frente, nem no amor, nem emprego. Não vai pra frente quer dizer o quê, Andréia? Ah, eu procuro emprego, nada, faço seleção, e no amor também, tá? Difícil. Você mora com quem, Andréia? Ah, eu moro com meus pais. Tá, só você que é assim na sua família ou não? Ah, também tem meu irmão, assim também. É todo mundo parado, né? É. Todo mundo anda pra trás, é isso? Ah, é, isso é verdade. É todo mundo andando pra trás. É, é, aqui, ó, é uma coisa familiar, não é uma coisa da Andréia, tá? Não é uma coisa da Andréia. Mas, Andréia, não era você que queria chacoalhar poeira e sumir no mundo? Na adolescência? Ah, eu acho que sim. E por que que não fez? Olha que pergunta difícil. Ah, eu não tive coragem. Não teve coragem, porque o que você vai precisar agora é de muita coragem pra fazer. Quantos anos você tem? Eu tô com 42. Então, você tá com 42, tá morando com seus pais ainda, né? Precisa de uma grande dose de coragem aqui agora, porque as coisas, conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, a gente vai ficando mais medroso, né? Agora, você vai ter que chacoalhar poeira e ir à luta. Você terminou seus estudos, Andréia? Ah, já terminei. Eu fiz o ensino médio, né? Fez o ensino médio, mas não fez mais nada depois disso. Não, eu só fiz, é, eu só fiz, assim, alguns cursinhos, né? Cursos, várias coisas, né? Mas faculdade, não. Até queria fazer, depois eu não tinha dinheiro pra pagar, né? Então, mas agora tem um monte de jeito de você voltar a estudar. O que diz aqui é que você tem que chacoalhar a poeira realmente, tá? E você ir à luta, sem falar pra ninguém. Porque é um festival de coisa, assim, pesada em cima da tua cabeça, que quando você tem uma ideia, parece que você matou a mãe, né? Todo mundo cai em cima de você com pau, né? Então, aqui, ó, muita calma. Você tá com lápis e papel na mão? Você tá com alguma coisa pra anotar? Peraí, deixa eu pegar aqui. Ah, não dá tempo, eu vou falando, então. Você vai prestando atenção. Você vai tomar um banho de Comigo Ninguém Pode, faz um banho forte de Comigo Ninguém Pode, uma folha inteira, não pica essa folha, deixa a folha inteira, joga água fervendo por cima, porque ele dá coceira se você picar. Então, joga água fervendo em cima de uma folha grande de Comigo Ninguém Pode, banha do pescoço pra baixo, isso daqui hoje é terça. Na quarta-feira você faz isso. Você vai acender uma vela lilás na quarta-feira e pede pra abrir caminho, mas abrir com força. Não ficar indo devagarinho, é pra abrir de uma vez. Na próxima quarta-feira você repete o banho. Ah, tá. Tá bom? Mas vai ter que ter coragem. Não existe algum emprego assim? Emprego? Não. De quê? Ah, eu tô procurando como promotora de vendas, né, mercado. Porque pra mim aqui só aparece essa área mesmo, de vendas. É só. É supermercado que você tá querendo? É. Produto alimentício, não é isso? É. Você tem alguma amiga que trabalha em mercado? Ah, eu conheço várias pessoas. É porque aqui vem através de uma amiga que trabalha já em algum mercado. É grande o lugar, tá? Nada. Tá? Vem sim. Do final do ano pro começo do ano que vem. Então, emprego, ele vem, é garantido. Vida amorosa, vai ter que esquecer as paixões anteriores, tá? Ah, tá. Tira da cabeça quem não tá mais na tua vida. Deixa aí. Não, não, mas eu tirei já. É, deixa aí porque não vai voltar, tá entendendo? Não, isso eu sei, né? Tá bom? Deixa e vamos abrir espaço pra entrar coisa nova, tá bom? Ah, tá bom. Obrigado por você ter ligado. Um beijo. Gente, só lembrando que as inscrições pro curso de mediunidade 1 já estão abertas. Então, pra você que sabe que é médium, pra você que já é médium, mas que quer um pouco da teoria, do que é espiritualidade, o que é um orixá, o que é uma entidade, o que são as energias, tá? Fiquem atentos porque a gente tem um cronograma bem bacana e a gente já tá, então, com as inscrições abertas, ok? Já tá indo pro curso 2, né? Lindo! Opa! Então, ano que vem tem o mediunidade 1 e mediunidade 2. Além, é claro, do nosso curso de bruxaria, né? Arrasa! Arrasa! Oi! Alô! Quem é? É a Lenice. Lenice, de onde você fala, Lenice? Sou rocaba, Ivania, é um prazer estar falando com você. É um prazer meu! Fala, Lenice! Acabando o ano, eu consegui. Diga! Olha, Ivania, eu queria saber como vai ser meu 2017. Eu tenho um comércio, tá meio parado, não sei se eu vou continuar. Nossa, tá difícil tudo, não? É, então eu queria ver como vai ser pra mim. Bom, o ano que vem é um ano que você vai ter que alinhavar as estratégias. É alinhavar mesmo. Quando a gente fala alinhavar, é alinhavar mesmo. O seu comércio não fecha, mas ele se estabiliza ali pra abril mais ou menos, tá? Então, ele não cai, mas ele vai levantando devagarinho, como tudo no ano que vem. Tudo é bem devagar. Aqui, você tem funcionários? Não. É só você? Só eu, não tenho condições de deixar. Faz 15 anos que eu não consigo ainda. Então, do que é teu comércio? É de roupa. É, o que você tá pensando em fazer? Porque você tá pensando em mudar alguma coisinha ali, ó. É, eu tô querendo sempre pôr alguma coisa diferente, mas agora em condições eu não tenho, mas eu quero pôr alguma coisa. Tá, porque aqui, olha, pensa direito nas coisas que você quer. São acessórios, mas é assim, mais personalizado. O que você vai fazer aqui é mais personalizado. Então, é algum acessório feito à mão, é tudo mais personalizado, tá? Que é o que tem valor agregado maior e são peças únicas também. Então, é mais por aí que você vai. Isso vai devagar, mas em abril melhora muito, 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 muito. Você é casada, Linita? Eu sou. Tá tudo certo? Tá, porque... Tá mais ou menos. Tá chato, né? É. Chato pra caramba isso aqui. Gente do céu. Será que todo casamento é chato? Não tem nada pra hoje. Aqui, ó, tá precisando voltar a namorar. Sabe por quê? Parece irmão. É verdade. É pior do que irmão ainda. Porque irmão você manda merda e seja o que Deus quiser. E marido fica aquela coisa enroscando depois, né? Exatamente. É. Seu marido tá ficando chato, mais chato do que ele já era. Tá na hora de dar uma melhoradinha, de dar uma namoradinha. Pra, pra, assim, nem que seja passear, tá tudo muito a mesma coisa. É um casamento que vai ficar duradouro mesmo, mas tem que dar uma melhorada pra não ficar aquela coisa gasta e aí difícil de levar, tá? Tá, tá. Tá bom? Tá bom, Inglaterra. Bom ano pra você! Ai, você também, minha linda. Ainda vou te conhecer pessoalmente. Por favor, vai sim. Eu vim pra Sorocaba e agora eu tô louca pra ir aí. Tá, eu vou sim. Muito obrigada, Ivaninha. Obrigada a você por ter ligado. Beijo. Obrigada, beijo. E aí? Gente, lápis e papel na mão. Vou te dar uma dica de feitiço amoroso. Tá todo mundo pedindo. O que que você vai usar? Você vai usar um copo de pinga. Você vai usar um copo de melado, melado de cana. Um ovo cru, que não foi pra geladeira. Então, pega no mercado e não põe na geladeira. Um copo de pinga, um copo de melado de cana e um ovo cru. O que que você vai fazer? Você vai cozinhar a pinga com o melado. E depois, depois que você cozinhar bem a pinga com o melado, vai mexendo com colher de pau, pedindo o que você quer. Depois você coloca o ovo dentro disso, né? Você junta um ovo, você pode colocar numa dessas... Ai, como é que chama? Ai, não é travessinha. Uma com buquinha branca, que é super baratinha em casa de umbanda. Ou num alguidarzinho. Então, vamos lá repetindo. Derrete, cozinha o melado com a pinga. E depois você coloca o ovo e vai mexendo... O ovo com casca inteiro. Vai mexendo com a colher de pau, pedindo pra que a sua beleza seja sempre estonteante. Que você se torne mais atraente. Que as pessoas que olharem pra você não consigam tirar os olhos de você. Que você atraia alguém compatível com você. E vai falando do jeito que você quer, hein? Não economiza. Eu quero assim, no modelo George Clooney, entendeu? Com o mesmo salário, certo? Só que com bons hábitos. Que tenha tempo exclusivamente para mim. Masculino de verdade. Que já cheirou. Não economize na hora de pedir. Qualquer coisa, isso vai estar onde, Thalissa? Vai estar no nosso Facebook, Bruxa Evani. E também pra quem está no nosso mailing, a gente está encaminhando todos os feitiços da Bruxa Evani por e-mail. Não está no mailing ainda? Entra no site bruxaevani.com.br E coloca seu nome e e-mail. Aí a gente já está inscrito. E semana que vem a gente já começa a receber nossas mensagens. Muito bem. Eu quero contar com você lá na minha palestra na Mexic-Fair. No sábado agora, 4 horas da tarde. Vamos lá que a gente tem um monte de novidades pra vocês. Estou esperando todo mundo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.